A minha mão, tá? Vou fazer isso aqui. Quando eu faço isso, eu empurro o ombro dele e travo ele aqui, ó. Pra ele não voltar mais o ângulo. Quando ele dá esse espaço pra mim, aí eu encaixo. Eu vou pro velo dentro aqui, ó. No meio das costas dele, faço essa pegada. E aqui eu aperto. Tá? Ajuda com a cabeça, ó. Se ele, no caso, abaixar o queixo, pensar que vai definir aqui, ó. É a mesma coisa, olha. Até pior. Aí arrebenta os dentes, arrebenta com tudo. O que pode acontecer se ele chegar aqui e puxar o meu braço pra baixo? Tá vendo? Ele puxar o meu braço. Se acontecer isso, você faz aqui a transição, ó, pro Ezequiel. O cara bate rápido. Tá bom? Eu tô amando de novo. Aqui. Ajustando aqui, ó. Tá? O ombro vem aqui, faço essa pegada e aperto. Se ele abaixar o queixo, vai por cima do queixo mesmo aqui, ó. E bate mais rápido. Se quando chegar aqui ele puxar a mão, quando der pra encaixar o mão, eu faço essa transição aqui, ó. Faço pegada na minha própria mão. Na minha própria mão. E puxando. Esses dois nocinhos aqui, ó. Esses dois aqui, ó. No pescoço dele. Exatamente aqui. Tá? Exatamente. Tchau.